Entre as participantes encontramos a Dona Maria dos Santos, animada com o evento. Ela aproveitou e nos contou sobre as suas atividades de lazer no dia a dia. Foi uma entrevista autoastral. Eu gosto de ir lá nos idosos também, é bom. Não tem o que fazer na casa, vou lá. Te diverte bastante? Te diverte. Pinto. E esse dia aqui com essas mulheres, suas amigas, te divertiu bastante? Tá bom, né? Com tudo junto, né? Você também. Essa menina linda aqui, do Crasa. Para sair desta rotina que Pato Branco promove anualmente o Encontro Mulheres Urbanas, é apenas uma das ações que acontecem no município para homenagear as mulheres. Um momento especial que a Simone da Silva não deixou de aproveitar para sair dos afazeres domésticos por um dia. Sempre, quase todo dia, né? Cuidando de filho, de casa, né? Coisa de mulher. Quando você recebeu o convite para sair e participar desse momento, você aceita? Sim. Aceitei com muito prazer. Participaram mais de 500 mulheres atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social de Pato Branco. Teve distribuição de brindes, lembranças, além de orientação. No sentido de fortalecimento, no sentido de empreendedorismo, no sentido de que elas encontrem dentro delas essa autoestima, esse talento que está escondido e que venha para fora, aflore isso e sugere uma receita possível para que elas consigam empreender. Segundo a coordenadora do CRAS do bairro São João, Camila Acker, todas as unidades do CRAS do município ofertam atividades específicas para as mulheres, a exemplo do centro coordenado por ela. Nós temos o grupo Mamãe Bebê, que trabalha com as mães e as crianças de 0 a 6 anos. Temos o grupo de gestantes, mãe solo e o grupo de idosos que tem o serviço de convivência, que elas participam. O evento foi organizado pela Secretaria de Assistência Social. O Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março. As atividades alusivas à data se estendem o mês todo. A gente tem a alusão ao Dia da Mulher no mês todo, né? Então aqui a gente está finalizando quase o mês de março com um evento que já é tradicionalmente feito para as mulheres através da assistência social. Como um momento, na verdade, a gente sempre fala de vários pilares do cuidado com a mulher e esse é um cuidado também, de valorizar, de elas se sentirem acolhidas, de se sentirem amparadas, mostrando que há um trabalho de cuidado e de amparo delas, que é feito muitas vezes que é pouco mostrado, mas que num momento como esse se reflete de uma maneira mais ampla. E uma forma de parabenizar as mulheres pelo Dia das Mulheres, com essa singela homenagem às mulheres do nosso município, mas que também isso se estenda como reflexo a todas as mulheres do Pato e Branco.